Música Dados do último dossiê mulher, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostram que a cada cinco minutos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência no estado do Rio. E essa violência pode acontecer em qualquer ambiente, inclusive no esporte. Preocupada com essa realidade, a Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, lançou o movimento Ela Pode. O objetivo é combater a violência contra a mulher no esporte e tem como ponto de partida o surf, modalidade que enfrenta episódios dentro e fora d'água. Vamos conversar com a multicampeã de surf, Andréia Lopes, que aderiu ao movimento e vai nos contar um pouco sobre casos de violência que ela mesma já passou e também com a gente, Tatiana Queiroz, superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Estado da Mulher. Ela que é delegada da Polícia Civil, possui ampla experiência na proteção à mulher e também é surfista. Sejam muito bem-vindas ao programa de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu começo então a Arena Esportiva de hoje, Tatiana, com você, para você contar um pouquinho desse trabalho da Secretaria, esse movimento que foi desenvolvido, hashtag Ela Pode. Conta um pouquinho como é que surgiu e como que vocês pretendem atuar aí no campo do esporte através dele. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada, Priscila. Obrigada pela oportunidade. O governo do estado agradece essa oportunidade, a Secretaria da Mulher também. Nós começamos esse movimento devido à procura das próprias atletas à secretaria. A secretaria é procurada nos casos de violência. Então, quando as atletas começaram a sofrer violência física e verbal nas modalidades esportivas, a gente começou a receber essa demanda. Foi aí que surgiu essa ideia, a equipe teve essa ideia de lançar o hashtag Ela Pode, iniciando pelo surf e já estendendo a todos os outros esportes. Então, hoje a gente consegue abarcar, conseguimos aderência, vamos dizer assim, do futebol feminino, nós conseguimos aderência da canoa havaiana, daqui a pouco a gente consegue aderência do kite surf. Então, são diversas modalidades esportivas que as meninas são vítimas da violência. Não por serem atletas, mas por serem mulheres atletas. E que hoje ocupam espaços que antes, anteriormente, não eram ocupados. Pois é, Tatiana. Como eu falei ali na abertura, tanto dentro da água e fora da água, a gente tem esse problema no caso do surf. Você, como surfista também, queria que você falasse um pouquinho desse ambiente que vocês, como surfistas, acabam se deparando diante dos homens, de repente alguma coisa ali na disputa de onda. Como que vocês conseguem falar sobre esse ambiente ali que talvez seja um pouco hostil, o que difere muito do que o surf trata, né? Que é esse movimento um pouco mais de good vibes, né? Mais de amizade, compreensão ali dentro da água. Priscila, realmente você falou do good vibes, do pessoal que realmente traz a leveza, o esporte traz a leveza para as pessoas, para todas, né? Não só para as mulheres, para os homens, para idosos, para as crianças. E eu acho que dependendo do local, essa good vibe, ela realmente acontece, né? Quando a gente está entre amigos, quando a gente está num ambiente que estão todos ali se divertindo, né? É muito prazeroso. E a gente percebe também, Priscila, que a Andréia pode dizer mais do que eu, que hoje é empresária, tem a escola de surf, já viajou o mundo inteiro, que a maioria dos homens gostam da companhia das mulheres na água, né? São as exceções que fazem esse tipo de violência ou esse tipo de, como é que eu vou dizer, preconceito, né? Surfe, não só no surf, mas em qualquer outro esporte. Então, hoje a gente percebe que os homens gostam muito dessa aderência, inclusive, os homens que surfam, né? Trazem as filhas para surfar com eles, trazem as esposas para surfar com eles. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque dissemina a corrente do bem, o esporte, ele só atrai coisas boas, né? É um ambiente saudável, que você não tem ambiente de drogas, ambiente de ingestão excessiva de álcool. Isso faz bem a todas as pessoas. Não, é justamente isso, a gente não pode generalizar, né? Essa questão dos homens, né? Dentro, enfim, de qualquer esporte, né? Graças a Deus, são casos um pouco mais isolados, mas que não podem acontecer. A ideia é que 100% não aconteça, né? Então, a gente não pode também generalizar. Mas, de qualquer forma, a gente não pode generalizar. Como você bem disse, é um ambiente também muito de família, que os homens levam a família para praticar esse esporte. Andréia, chega mais para essa conversa, então, para você contar um pouquinho mais dessa sua experiência. Você aí, como a Tatiana falou, já rodou o mundo, é super experiente, campeã mundial. Conta um pouquinho, então, do que você já, infelizmente, né? Já passou pela sua experiência aí. E também conta um pouquinho, desde que você começou lá na prática do surf, né? Até os dias de hoje, o que você já consegue pontuar aí, que já desenvolveu, que já melhorou ou que piorou? Conta um pouquinho para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Priscila. Obrigada a todos os envolvidos. Tatiana também, que está liderando esse movimento. Eu ia usar a palavra espetacular, mas eu acho que o acolhedor, sabe? Que é realmente uma coisa que a gente sente, que a gente necessita, né? No caso, a mulher. Então, espetacular e acolhedor para todas as mulheres, né? Acaba que eu venho representar as surfistas, não só como uma surfista que vem de, assim, 30 anos de surf, então, são muitos anos de estrada, e que realmente viu poucas coisas, mas coisas que marcaram, né? Fatos que marcaram, fora alguns relatos que, às vezes, também a gente não sabe muito como, pelo menos eu não sabia muito como ajudar ou lidar, né? E que são chatos, porque não dá para generalizar. Eu sempre fui muito incentivada pelos homens, acolhida, principalmente no meu início, né? Com 14 anos, assim, Rio de Janeiro, pouquíssimas meninas. E eu lembro que naquela época, realmente, assim, eu não tinha muita... não tinha muito contato com a violência. até no geral, sabe? Até tinha mais tranquilidade de surfar, de caminhar para a praia. Mesmo morando em um lugar bom, hoje em dia, a gente fica o tempo todo alerta com a violência e com qualquer coisa que... Uma vez, eu fora d'água, eu fui abordada por um... uma pessoa, assim, que... um cara, né? Não sei se ele era um morador de rua, mas eu acho que ele vinha até ser violento comigo, sabe? Então, eu fingi que eu tava... Não, falando com alguém, assim, de longe, porque, realmente, nós, mulheres, somos mais frágeis fisicamente. E olha que eu não sou uma pessoa medrosa. Nessa situação, eu fiquei desesperada, porque eu me vi realmente, totalmente... É... Vulnerável. Vulnerável. Eu ia falar vítima, mas vulnerável, porque fato que o homem, fisicamente, é mais forte, ele podia fazer qualquer coisa comigo, eu tive que fingir que eu tava falando com alguém e... Que mulher nunca passou por essa situação, né, Andréia? Todas nós. Eu também já tive que, na rua, fingir que tava falando com alguém, enfim, a gente tem que dar, não sei, esse tipo de comportamento, às vezes, assim, um pouco surreais, né, pra conseguir se desvincilhar ali da situação. Eu tava me vestindo pra entrar no mar, né, no caso, nessa situação. e aí falando desse nosso ambiente que, teoricamente, ele carrega a bandeira do lifestyle positivo, saúde, alegria, a gente vai pra praia, vai pra surfar, pelo menos, pra se divertir, né? Não é pra... Imaginando que vai se deparar com uma pessoa estressada ou violenta ou... E que vai usar da sua força, né, masculina, pra conseguir, às vezes, pegar uma onda, porra, vamos dividir isso aqui, sabe? Vamos ser, né, vamos surfar juntos, assim, essa é a vibe, né, que a Tati falou. Então, assim, eu já me deparei com algumas situações, se eu tiver chance de compartilhar, mas, mais do que tudo, eu vejo, e isso, recentemente, eu estive num clube só de mulheres que surfam, em que elas fizeram um clube, exatamente com esses pilares de respeito, amor e acolhimento, porque elas chegando juntas, mais, um bando é uma palavra ruim, mas unidas ali, elas ficam mais, se sentem mais acolhidas, sabe? Só que isso é um clube, né, no sul do Brasil, que é um lugar, assim, que a gente tem essa questão dentro da água, daquele gaúcho, né, do cara que é mais, sabe, mais bruto, assim, não sei, às vezes até na forma de falar, né, torrão, então, acho que elas estão tentando achar os caminhos, assim, e a gente com esse movimento, né, eu podendo, de certa forma, aqui, no Rio de Janeiro, e se espalhar por todo o Brasil, se Deus quiser, né, em breve, não sei, o caminho disso tudo, mas, eu sei que outros estados, outros clubes, se sentirão ainda mais acolhidos, como hoje, eu sinto, aqui, no meu estado, e na minha região, e posso oferecer um caminho, para quem, sabe, antigamente vinha até a mim, eu falava, não sei, não sei o que fazer, sabe? Pois é, Tatiana, justamente pegando esse gancho aí, do que a Andréia falou, do que fazer, né, orientando agora essas mulheres, né, que estão, que podem vir a passar por algum tipo dessa situação, o que de fato agora elas podem fazer, qual o caminho que a secretaria oferece, né, para essa mulher, começando lá na delegacia, que acho que é o ponto de partida, né, Tatiana? Sim, na delegacia, normalmente a gente sempre coloca a delegacia como ponto de partida, mas hoje nós temos a rede de atendimento, que não é só a delegacia que faz parte dessa rede, somente a delegacia, ela não é só, ela não é a primeira porta de entrada, às vezes você tem outra porta de entrada, você tem a saúde, você tem a educação, os colégios, né, eles podem começar a perceber algum tipo de violência, algum tipo de distúrbio em alguma criança ou adolescente, aí fazer o acompanhamento e o acolhimento necessário, você tem os próprios municípios, você tem os centros de referência da mulher, então você tem todas essas portas de entrada, a Secretaria da Mulher, ela já fazia um trabalho de acolhimento de atletas que sofriam um assédio, nós tivemos um caso de um time de basquetebol em 2021, e nós acolhemos esse grupo de, na realidade era de rapazes, porque a Secretaria, ela houve uma mudança, né, de, ela passou a ser Secretaria de Assistência à Vítima para a Secretaria da Mulher, houve essa mudança, e nós fizemos o primeiro atendimento desse grupo de basquetebol, e fomos acionados pela Delegacia de Proteção à Criança, Vítima, então o delegado entrou em contato conosco, entrou em contato com a Secretaria, com o governo do Estado, para que a Secretaria fizesse o acolhimento desse time, a maioria desse time morava, dos atletas, né, moravam fora do Estado, então a Secretaria acolheu esse grupo, e deu o encaminhamento desses adolescentes, né, no caso era um time de basquetebol, e que o professor, o treinador, estava assediando esse time, então não só a violência, fora dos centros de treinamento, que nos preocupa, nos centros de treinamento também, então alguns centros estão procurando a Secretaria, para quê? Para que a gente possa inserir, para aqueles jovens inserir, a forma de tratar com, a forma de tratar o caso de assédio, a forma de tratar o caso de importunação sexual, estupro, toda essa, vamos dizer assim, essa matéria que hoje é muito importante, que, por exemplo, eu não tive na escola, provavelmente a Andréia não teve na escola, e nenhum de vocês esteve na escola, então hoje a gente tem a possibilidade de proporcionar essa matéria, essa disciplina, vamos dizer assim, e mais que tudo, Priscila e Andréia, eu acho que a educação da população, é que é o principal viés, para que a gente mude uma nova geração, a educação, você propondo novos temas, abrindo a mente dessas crianças, desses adolescentes, vai fazer com que evite a violência daquela mulher surfista, que daqui a 10 anos vai pegar onda com tranquilidade, aquela mulher que pratica canoa, ou que pratica corrida, não é? Nós tivemos um caso agora há pouco tempo, de um time de canoa havaiana, que o time masculino provocou uma colisão para que elas não chegassem antes deles na bandeira de chegada, porque simplesmente era uma canoa feminina, então não é só no surf, não é só no futebol, a gente quer disseminar essa ideia do hashtag ela pode, ela pode qualquer coisa, ela pode ser política, ela pode ser delegada, ela pode ser surfista profissional, ela pode ser canoísta profissional, ela pode ser o que ela quiser, é isso. Tatiana, você falou, tocou num ponto super importante, que é a questão de treinadores, obviamente a gente sempre pontua aqui, que a gente não está generalizando, mas é importante a gente destacar, você falando da educação, da orientação, orientar esses jovens atletas, jovens atletas, porque essa questão, o maior índice de violência que ocorre com mulheres, são de pessoas próximas, e com crianças também, casos de pedofilia, por exemplo, também, são com crianças, são com pessoas próximas, às vezes parentes, e quando a gente fala aí de treinadores, atletas que estão ali, sempre no dia a dia, convivendo com aquelas pessoas, que se tornam ali um pouco mais íntimas, atletas, isso é um alerta também, para as pessoas identificarem, opa, será que ele está passando do ponto? Será que ele pode fazer isso? Não pode? E é o que você falou, é orientação através da educação, para essas jovens estarem ali um pouco mais atentas, ao que pode e ao que não pode acontecer com elas. Exatamente, a gente fica preocupado com a violência física, e a violência psicológica, no caso, a gente atrela muito aos crimes, vamos dizer assim, quando a gente fala em violência, a gente já pensa logo em crime, tanto que você falou, a porta de entrada é a delegacia, a gente tem que trabalhar também com assédio moral, com a discriminação sexual, que muitas vezes não estão tipificadas no código penal, elas existem, elas são tipificadas, elas têm a conduta, vamos dizer assim, desvirtuada, vamos dizer, e praticada constantemente no ambiente de trabalho, e o treino é um ambiente de trabalho, você é um ambiente de trabalho, o atleta profissional, ele é um trabalhador, então aquela atleta que muitas vezes o treinador, pratica qualquer tipo de conduta contra essa pessoa, ela vai ter danos psicológicos e danos físicos também, a Andréia pode dizer isso aí, que reflete na performance do atleta, qualquer tipo de assédio, então, e ela vai falar muito melhor do que eu nesse assunto. Andréia, a gente vai escutar você, a gente só vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, e no próximo bloco a gente dá a palavra para você, para você contar essa sua experiência, a gente vai para o intervalo bem rapidinho agora, você que está acompanhando a gente, não sai daí não, Arena Esportiva volta já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.